A paz do Senhor Jesus a todos, aqui quem vos fala é o presbítero Júlio César, quero trazer uma palavra ao seu coração, Isaías 41, 10, a palavra de Deus vai dizer, não fique com medo, pois estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou força e os ajudo, eu os protejo com a minha mão forte, querido, não sei o que você está passando neste momento, mas se essa palavra chegou até você, é porque Deus está falando com você, que você não vai morrer nessa tempestade, que isso não vai chegar na sua vida como fim e que Deus está com você, acredito nessa palavra nesta manhã e você verás a glória de Deus na sua vida, eu quero orar por você, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido Pai amado, em nome do Senhor Jesus Pai, aonde estiver Senhor amado, uma pessoa necessitada nesse momento ouvindo essa palavra, Senhor eu quero que o Senhor entre, Senhor amado, na vida dela com um pouco de fé, Senhor, para que ela tenha fé, Senhor amado, que o Senhor está falando com ela, que ela vai sair desse problema, Pai, que ela vai sair dessa situação, Pai, que esse problema não é para a morte, Pai querido, mas é para a sua glória, Senhor, é para que o Senhor venha chamar a atenção dela e que ela venha, Senhor amado, entender que só o Senhor tem a solução dos nossos problemas, é o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de todos vocês.